Eu posso achar um Tapinha Não Dói uma canção realmente dispensável. Você não pode achar nada porque você é ídolo, a musa de uma música que se chama... Mas não tem tapa lá. Não tem tapa lá. A minha filha, Márcia, escuta isso. Bete, minha filha foi numa festa de colégio, num sarau. E tocou a música de Mônica. Tocou a música de Mônica. Eu tenho tesão em Mônica Waldvogel. E tinha um refrãozinho que falava assim, Mônica Waldvogel, Mônica Waldvogel. Que diz que todo mundo cantava. Minha filha ligou. Foi o João Brasil. Ele gravou o disco que tem a faixa lá em homenagem. Monde de criança, bem na vida, de 17 anos. Mas ninguém fala em Tapinha. Ninguém está defendendo a música erudita contra a música popular. Ninguém está defendendo o dodecafônico contra funk. Não se trata disso. É uma questão de, há um consumo, vamos dizer assim, desse tipo de música, nas classes mais baixas. Não me interessa. Não vou nem deixar você tabacar. Onde há muita violência contra a mulher. Mas há uma construção da imagem da mulher como figura que merece. Eu não quero que um grupo de feministas do Rio do Sul, nem um juiz gaúcho, que digam qual é a canção que eu tenho que ouvir. Olha, Denise, eu adoro o tapinha. Não, não, não. Acabar com a caneta. O tapinha não dói. Não é esporte, não.